Epitáfio Sua mulher parece boa, mas não é Em casa vai o moço Ele fala pina e a santinha fala grosso Ele chega cansado do trabalho Pega o avental e vai logo pra cozinha Ainda desadmirado Você é grande, santinha Ai, ai, ai Que pequeno Você já é o nosso prato, machinado Ele chega cansado do trabalho Pega o avental e vai logo pra cozinha Ainda desadmirado Você é grande, santinha Coitado do Epitáfio Sua mulher parece boa, mas não é Em casa vai o moço Ele fala pina e a santinha fala grosso Coitado do Epitáfio Sua mulher parece boa, mas não é Em casa vai o moço Ele fala pina e a santinha fala grosso Ele fala pina e a santinha fala grosso Gira 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 E ela fica boa, mas não é E aí É